Você viu que os rapazes são invejosos. O Dani, o Dani, ele vai ser o quente. E eu vou ser o gelado, o ar frio. O Dani é o ar quente e eu sou o ar frio. Você é a boiola. Só uma coisa que vocês soubessem. Só uma coisa que vocês soubessem. Vocês já entraram numa piscina quente de criança? Porque piscina de criança é sempre quente, né? Ai, que nojo! Mas é quente, depois você toma um banho, né? Mas que piscina de criança é quente? É quente. Isso aqui é como piscina de criança. O Caribe é muito quente. Você vai dizer, mas tem tanta criança fazendo xixi aqui? É que aqui é quente mesmo. A água chega a 27 graus. Você já entrou numa piscina com 27 graus? Dá vontade de sair pra se refrescar, né? Porque a água tá quente. Aqui acontece isso no final do verão. Quando acaba o verão, chega o outono. Julho, agosto, setembro, outubro. É a temporada de furacões nos Estados Unidos. Julho, agosto, setembro, outubro. Entendeu? Final do verão, começo do outono. Quando acaba o verão, essa água tá muito quente. E se eu, que sou ar frio e venho daqui, ó. Eu sou ar frio, mente chegando. Mente chegando. Se eu chego, se eu chego e dou um cutuca que dá aqui, hein? E eu vou encontrar ele. Vou encontrar ele. E aí, o que será que vai acontecer? Um puta furacão. Olha o tamanho dele. Olha o meu tamanho. Olha o meu tamanho. Olha o meu tamanho. Pois é, vai se foder. Então ele do lado e eu do outro. Entendeu? A gente vai dar largada, só que com um fundo musical. Você quer desligar essa merda? Você quer desligar essa merda? Eu tenho um emprego. Entendeu? Eu tenho uma reputação. Eu tenho uma série de fãs. A Audrey não pode ver isso. A Audrey não pode ver isso. Concentração total agora. Concentração total. Qual é a música de fundo? Vamos lá. O do creu não, né? Creu! Não, não. O creu não. O creu não. Piripiri, então? Quando eu falar já, por favor, hein? Os caras que estão folgados pra caralho, que nem esse filho da puta, essa hora de puxar o piripiri. Fecha a porta aqui, porque... É, eu vejo a pausa aí. Ó, ó... Suja. Bem! Uh! 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 Amei! Amei, amei! Amei, amei! Pessoal, vamo lá, tempo de ensaio, tempo de ensaio. Oi, 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 vai tudo bom? Um, dois e... Um, dois e... Oi, 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 oi. A setinha preta é o Mendes. O Daniel, que é quente pra cacete, saiu do sul porque ele é setinha. Ele é setinha o quê? Branca. Isso aqui que a gente brinca, riu, vocês debocharam da minha cara, me acharam ridículo, etc. Quase ridículo. Isso lá causa grandes estragos porque são chamados furacões. Esse encontro, pessoal, olha só o que faz. Esse encontro, ó. Grandes furacões. Em julho, abre a temporada de furacões lá. Vire mais uma página e você vai ver o que ocorre então. Leia esse mecanismo, por favor.